Porque surgiu essa coisa de que em outra liga você teria uma punição imediata ao Corinthians por conta desses não pagamentos, ele não pagou o Cuiabá e o Flamengo, que a gente está sabendo, fora alguns outros jogadores, Matias Rojas, ali no início do ano e tal. E a punição não é imediata, mas é muito mais célebre do que acontecia no Brasil. O que pode acontecer no Brasil? No Brasil, o que tem hoje é o clube brasileiro vai até a CNRD, que é o Tribunal da CBF, entra com um pedido ali de cobrança e o Corinthians eventualmente pode sofrer um transfer ban e não poder inscrever jogadores, só que isso demora às vezes dois anos, dá o início da ação até o final dela e o clube fica usando isso para protelar e pagar lá no final. Mas nessas outras ligas, embora a punição não seja imediata, ela é muito mais célebre. Na Premier League, o que acontece? Tem uma regra que se você tiver uma dívida comprovada ou com o jogador ou com o clube, que já tenha dado 120 dias, ou seja, quatro meses, a Liga já pode aplicar uma punição. Quais são as punições? Não poder registrar jogador, e aí isso independe do transfer ban ali do Tribunal da FIFA, a própria Premier League faria essa punição, e ela pode reter o pagamento que a própria Liga faria para o clube, que é cota de televisão, o que você tem direito ali dentro da Liga, e pegar o dinheiro retido e repassar para o credor e assim servir ali para equilibrar, digamos assim, você pagar para quem é devido e tirar o dinheiro, e aí o clube não poder manipular esse tipo de coisa de ficar jogando a dívida lá para frente enquanto ele continue investindo no time. Isso demoraria 120 dias. A partir de uma dívida que tenha quatro meses, a Premier League já pode fazer isso. Então, esse é como funciona na Premier League. Se o Aner puder passar, agora a gente mostra nos outros. Na UEFA. Na UEFA tem um licenciamento de clubes. Então, isso é antes da temporada. Se o clube ali durante o ano começar a atrasar, não pagar outro clube, não pagar jogadores, durante aquela temporada ele não sofre nada. Mas quando ele for pedir o licenciamento dele, que para você jogar as competições europeias você precisa ter o licenciamento, a UEFA confere se ele tem dívida atrasada com outros clubes, com jogadores, impostos, e aí ela pode não dar o licenciamento se ela entender que aquilo ali é um quadro, que é um critério dentro da UEFA, ela que vai tomar uma decisão, mas é obrigatório que você tenha em dia isso para iniciar a temporada seguinte. Na própria temporada, se o clube atrasar, ele consegue continuar jogando a competição europeia. Aí para o próximo quadro que a gente vai passar aqui, que é a Nala Liga, que tem um sistema, tem similaridades com o inglês, mas não é exatamente igual. Ele também tem um... Os clubes são proibidos de ter dívidas vencidas, e as dívidas vencidas são em relação a outros clubes, transferências, empregados, né? Eu errei aqui, não é empregadores, empregados, né? Ou seja, jogadores e outros funcionários, débitos fiscais com o governo e débitos com bancos também, instituições financeiras. Então todos esses débitos é proibido você ter. E você tem um período, é diferente da Premier League, você tem quatro datas durante a temporada que o clube tem que provar que ele está em dia com todos esses pagamentos. São ali, a diferença é de, óbvio, três meses entre elas, e aí você vai tendo uma verificação. Não é assim, ó, certo, o que vai acontecer a partir daí? Ah, é um critério da La Liga aplicar a punição, mas está entre as possibilidades, o dinheiro ser retido também, o dinheiro de repasse de TV do clube, assim como acontece na Premier League, e aí ser repassado para o credor. Inclusive um credor que seja um banco, ou um governo, algo nesse sentido. Só lembrando aqui, são dívidas vencidas. Não é que o clube não possa ter dívida, todo clube tem dívida. Ele contrata o jogador parcelado, ele assumiu uma dívida. Ele está com o imposto dele parcelado com o governo, ele está com uma dívida. Mas a questão é se ele está em dia com aqueles pagamentos. Não é se ele não... Não é que tu... Porque sempre fala assim, às vezes quando vem com essas coisas, mas todo mundo tem dívida. De fato, todos os clubes brasileiros, inclusive os mais organizados, têm dívida. Ele contrata o jogador, ele vai ter dívida. A questão é você estar em dia com os seus pagamentos. Então tudo isso vale para quando você não está em dia. Você atrasa, e aí nesse caso, aí você tem quatro checkpoints de verificação, e a Liga pode aplicar essa punição de repasse de dinheiro. Acho que é isso aí, que foram as duas ligas que eu levantei, são as duas principais hoje, e a UEFA. Perfeito. Bom, o Edson está dizendo aqui, aliás, o Lucas está dizendo, ainda bem que a inteligência artificial vai acabar com o emprego de vocês. Lucas, ainda bem mesmo, que aí eu posso ficar aqui na praia com alguma inteligência artificial trabalhando para mim. Sem problema nenhum. Quem tem inteligência, faz a inteligência artificial trabalhar para a gente. Obrigado pelo seu comentário. Deixa o like, se inscreve no canal. para ver se o que ele se sentou ou é que ele se sentou? Não entendi o que ele se sentou. Ele falou que é. Não, ele se sentou. Nada, mas enfim. É assim, esse caso que o Rodrigo está contando, especialmente da Liga Espanhola, o Fred Luiz mesmo, que é o CEO do Corinthians, que deu as declarações nessa semana, e que eu acho que tem um ponto ali equivocado, que é o seguinte, o credor, no caso do Corinthians e Cuiabá, o que é que o Corinthians tem que fazer? E se ele tem uma dívida com o Cuiabá? Ele tem que passar a mão no telefone e falar e falar, escuta, eu não consigo pagar desse jeito. Vou pegar um avião agora e vou sentar com você para a gente renegociar isso aqui. O Corinthians disse que já fez isso com o Cuiabá, que já sentou com o Cuiabá, já fez uma proposta inicial e o Cuiabá recusou. Mas tem uma tentativa de negociação. Hoje em dia, na Espanha, a situação, com base nisso que o Rodrigo disse, ela melhorou muito, muito. Isso não evita que tenha clubes endividados. O Sevilha hoje é um clube que tem uma dívida, tem um passivo de aproximadamente 81 milhões de euros e está tentando negociar. Tinha uma notícia de março de que o Sevilha jogou 108 credores, negociou com 108 credores para alongar a dívida em 10 anos. Pronto, já não é mais dívida vencida. É o que o Rodrigo está dizendo. Você pode ter tido uma dívida, você renegociou a dívida, alongou essa dívida, a dívida já não está mais vencida. Você tem um novo prazo. Então, é aqui que está o X da questão. Você passar por dificuldade financeira, alguém tem dificuldade de pagar o condomínio em um período de três meses porque ficou desempregado, você vai fazer o quê? Você vai sentar com o síndico e falar, olha, cara, eu estou com muita dificuldade nesse momento, preciso renegociar isso aqui. Se você ficar sem pagar um ano, o cara vai te tirar o apartamento. Vai fazer o quê? É o que vai acontecer. Mas é nesse sentido que o sistema mudou, melhorou. Na Espanha, na Inglaterra. E na La Liga tem, na Inglaterra é um pouco diferente, mas na La Liga tem um sistema muito forte de aprovação do orçamento para o ano. O clube vai lá e apresenta todas as contas, a La Liga vê, olha, você tem essas X dívidas para pagar aqui, você está com salários muito altos aqui, só que não vai funcionar esse orçamento seu aqui não. Então, você não pode contratar ninguém. Eles fazem essa regulação, é o que a gente viu muito claramente no caso do Barcelona. Todo ano é uma novela do Barcelona com a La Liga que o Barcelona quer gastar e a La Liga diz, amigo, olha o que você tem que pagar aqui para trás. E aí fica essa, digamos assim, queda de braço entre o clube e a La Liga. Mas tem essa aprovação para a temporada seguinte e é um pouco o que o PVC falou. O clube tem que mostrar, não é que ele não tem problema, é um problema atrasar a dívida vencida, mas ele tem que mostrar que ele tem um plano para aquele pagamento. ó, estou fazendo tais sacrifícios aqui, vou gastar menos e tal, não sei o quê. O problema do Corinthians que está causando incômodo nos credores é que ele não está apresentando plano nenhum. Ele simplesmente está falando, ó, algum dia aí vai chegar o pagamento para você e eu vou continuar gastando enquanto isso. Aí realmente é difícil convencer o credor de que ele fala assim, ó, fica esperando aí o pagamento, mas eu vou continuar gastando. Se você apresenta o plano, ó, estou fazendo sacrifícios e tal, aí o credor vai ter uma compreensão, como pede o Fred, inclusive na entrevista que ele deu para o André Hernando. É, mas o que eu ouço muito também, PVC, é o seguinte, por que que vende para o Corinthians? Vende para o Corinthians porque sabe que vai receber, mas vai receber muito mais caro e vai receber lá na frente. Também chega a hora de falar, ó, com você eu não vendo. Você quer comprar, você paga a vista, você paga antecipado, você paga três vezes o valor, né? Porque nós não vamos caminhar, e o chat ele é bem expressivo quanto a isso, né? Com exceção praticamente do Rafael Rodin, que está dizendo, alô, massa, um abraço. Hoje sua coxinha será por minha conta, manda o Pix. Meu querido, eu não posso mandar meu Pix aqui, porque é o programa do UOL, no YouTube do UOL, só você mandar um superchat aí, que a gente depois racha, né? Eu racho com os meus amigos aqui, eu mando umas coxinhas para eles também, certo? Mas esse ambiente pouco saudável, PVC, você é um eterno otimista. Eu gosto de ouvir você falar sobre ligas, sobre fair play, porque você é otimista, você vê as coisas boas, que há possibilidade de acontecer. Eu queria te ouvir a respeito. É possível que isso caminhe no Brasil? Bom, por partes. A questão de não vender para o Corinthians. O Corinthians tem um problema que vem se agravando. Você não tinha um problema do Cuiabá. O Cuiabá não vendeu outro jogador para o Corinthians. O Cuiabá fez negócios com o Corinthians. O Cuiabá comprou o Walter do Corinthians. Tem um balanço do Corinthians que diz que o Cuiabá tem uma dívida com o Corinthians. O Cuiabá desmente isso e diz que o Walter está pago. O Corinthians também não está cobrando o Walter, não. Então, não tem dívida com o Walter. O que tem de dívida do Corinthians para receber do Cuiabá é a venda do Marquinhos do Corinthians para o Cuiabá, que ficou uma porcentagem de 15%, que quando o Apoel pagar ao Cuiabá, o Cuiabá tem que transferir 15% para o Corinthians. Então, tem negócios na conta da mão. Aí, o Cuiabá não tinha tomado um calote do Corinthians. Aí, ele vendeu o Ranieri para o Corinthians, porque o Corinthians não pagou o Ranieri. E é gestão Augusto Melo. Isso é importante dizer. O Matheusinho também, né? O Flamengo, a mesma coisa. Foi contratado pelo Augusto Melo. Não é dívida do... Ah, mas o Andrés, não sei o quê. O Andrés está lá todo o seu B.O. para trás. Mas essas duas dívidas foram feitas pela atual diretoria, né? Exatamente. Aí, você vai dizer, não, mas o Fred Luz não estava lá. Problema. Ele herdou o problema que é já da gestão dele. Da gestão da qual ele faz parte. Então, ele tem que resolver esse problema. E o problema, muitas vezes, você resolve com diálogo. Claro que você vai resolver o problema com dinheiro, mas vai resolver com diálogo. Então, o Cuiabá não tinha uma razão objetiva para não vender para o Corinthians do Ranieri em janeiro. Ele não tinha um calote anterior. Agora, isso acontece muitas vezes. A gente percebe mais isso, Massine, com o jogador. Em fases de clubes, por exemplo, o Marcelo Moreno e o Carlinhos Bala não quiseram jogar no Palmeiras. Num outro momento da vida do Palmeiras. Hoje, ou dois anos atrás, o Marinho não quis ir para o São Paulo. Preferiu ir para o Fortaleza. Por quê? Porque você vai tendo boca a boca que vai dizendo, olha lá, estão atrasando o salário. O Memphis preferiu jogar no Corinthians, com o contrato garantido pelos esportes da sorte, que a gente sabe que não é tão garantido assim, a jogar no Sevilha. Porque o Sevilha tem um histórico de dificuldade financeira neste momento. Tem uma dificuldade financeira neste momento. O Memphis jogou no Barcelona, ele sabe como estava a vida para o Sevilha. O Sevilha está se virando e não tem dívida vencida, mas tem coisa para resolver financeiramente. Então, o boca a boca é muito forte, de fato. Eu acho que o ponto, tudo que o Rodrigo mostrou parte de uma premissa. Você tem regras a partir de uma empresa que é a Liga. Nós estamos falando de uma CBF que tem um presidente pendurado numa liminar, assinada pelo ministro do STF, que é fundador de um instituto, cujo diretor é seu filho e esse instituto é sócio da CBF Academy. Estamos falando dessa situação. Se você tem uma Liga... A ação aqui do Tribunal de Justiça que tirou ele também era bem discutível, né? Essa ação toda, judiciária, toda discutível, né, PVC? É um problema império, né? Digamos assim. Eu acho absolutamente ilegítimo que se vote a favor da permanência do Edinaldo. É juridicamente plausível. Agora, o que não é plausível é o ministro do STF dar uma liminar, sendo que o filho dele é diretor do instituto, que é sócio da CBF Academy. Ele deveria se declarar impedido. É claro, como o Francisco, como o Luiz Roberto Barroso fez, como o Luiz Fux fez. Agora, se você tem uma empresa, uma Liga, que é gerenciada do ponto de vista empresarial, você vai criar regras porque vão funcionar. A Liga Espanhola não era um sucesso estrondoso nos anos 80 nem 90. Não existia no sentido que tem hoje. A Premier League virou a revolução do futebol inglês que foi uma revolução de 30 anos para chegar onde a gente chegou.